Essa juventude de hoje em dia, hein? Ei, meu Deus do céu! Alfredo Neto, antes guri saia no tapa na rua por aí e ali morria tudo. Agora morria tudo sim, né? Ali se resolvia. Agora as meninas querem também entrar nessa onda de briga e de violência. Conta pra gente em detalhes. É, Israel, direitos iguais, como dizem. Sim, infelizmente a juventude vai se mostrando aí cada vez mais adentro das coisas que vemos no dia a dia. Desta vez, essa adolescente de 17 anos relatou à mãe que teria sofrido ameaças de um grupo de colegas ali da escola que após ela negar um relacionamento com um rapaz, rapazias que começou um relacionamento com uma outra garota e essa garota teria ficado enciumada de descobrir que anteriormente ele teria proposto um namoro com essa vítima de 17 anos. Não gostando da situação, esta autora, essa suspeita dessas ameaças com três colegas teria passado a ameaçar a menina de 17 anos e na segunda-feira, além da vítima de 17 anos, uma outra garota de 22 anos também foi ameaçada. Segundo as informações da vítima repassada para a mãe que denunciou na delegacia, o grupo teria dito para a adolescente e para a colega que as coisas não iam ficar assim, que o grupo iria pegar as duas e descer o tapa na cara, iria detonar com as duas. Temendo pela integridade da vítima, a mulher foi até a DEPAC, onde registrou o boletim de ocorrência e foi aberto o inquérito para investigar esse caso de ameaça. Segundo as informações, as ameaças teriam ocorrido no período escolar e a menina teria esperado chegar para a residência para relatar à mãe o ocorrido. Caso esse que vai ser investigado também pela terceira delegacia de Polícia Civil, já que o caso aconteceu em uma escola estadual aqui na região sul de Três Agosto, no bairro Santos do Bom, Israel.